CAPÍTULO 54 DESTRUIÇÃO De frente para Lindung e os demais, o que originalmente deveria ser a volumosa área de crescimento das árvores de aço, estava agora mais da metade devastada, troncos negros e putridos saiam do chão no lugar. Inúmeras marcas de machado desengonçadas se faziam presentes no que antes era uma magnífica árvore. Claramente tinha sido obra de um trabalho apressado. Claro, o que causou a expressão sombria no rosto de Lindung e companhia não foi o fato de grande parte das árvores do feudo já tinham sido cortadas, mas sim a cena de várias pessoas jogando apressadamente porções de um líquido fedorento e venenoso no chão. A Família Lei Não apenas eles já tinham cortado quase todas as árvores crescidas do feudo, eles ainda tinham a intenção de arruinar o solo, para que nunca mais nenhuma árvore de aço crescesse nessa terra. Causar prejuízo para os outros sem nem ao menos se beneficiar, este tipo de ato era de extremo desprezo. Esses malditos desgraçados, eles planejam deixar nossa família Lin com um feudo inútil, que encerrou os dentes de raiva enquanto a maldiçoava. A expressão no rosto de Lindung ficou negra. Ele não tinha previsto que a Família Lei daria um golpe tão baixo. Se a terra do feudo das árvores de aço se tornasse infértil pelo veneno, esse lugar realmente se tornaria inútil. O que nós fazemos agora? Um dos guardas da Família Lin perguntou em voz baixa. Nesta presente situação, a Família Lei ainda havia de terminar de derrubar e recolher as árvores de aço. Afinal, o feudo era enorme, e as árvores abundantes, sem contar a resistência da madeira e dificuldade de cortá-la. Por conta desses fatores a Família Lei não seria capaz de limpar o feudo nem mesmo depois de mais de um mês. Mesmo sem a madeira de aço, as árvores ainda podem crescer de novo, no entanto se o solo for arruinado, este lugar não vai passar de uma terra de ninguém. King Ying disse entre dentes cerrados. Sim? Lindung acenou de leve em resposta. Seus olhos vigiaram a área em torno, descobrindo que a maioria das pessoas eram trabalhadores contratados pela Família Lei, poucos eram realmente o pessoal deles. Por conta disso, seus olhos continuaram a vasculhar os arredores, finalmente parando em algumas pessoas na multidão. Estes eram guardas da Família Lei. Tem 30 guardas da Família Lei, onde dois estão no nível Yuan da Terra, eu reconheço o líder, ele se chama Dain, um ex-bandido, foi apenas depois que ele se tornou membro da Guarda da Família Lei. Sua força é equivalente à minha, em torno do nível Yuan da Terra inicial. O outro também deve estar por volta desse nível. King Ying cerrou as sobrancelhas enquanto silenciosamente avisava os outros. Na sua equipe, apenas ele e Lindung estavam nesse nível. Contudo, essa era a primeira vez que Lindung lidava com esse tipo de situação, se eles realmente lutassem com suas vidas a risco, seria difícil lidar com a experiência de seus inimigos. Dois Mas, às vezes que nos dispararmos o sinal, eles vão descobrir nossa localização. Devemos recuar primeiro. King Ying estava surpreso. O oponente era dois espertos no nível Yuan da Terra inicial e mais dez praticantes experientes. Do lado deles tinha apenas quatro pessoas. Se eles recuarem, King Ying ainda assim poderia proteger Lindung. No entanto, se eles batessem de frente com esses oponentes, eles estariam lutando pela própria vida, sem nem tendo chances para se preocupar com Lindung. Não há tempo para recuar. Para cada porção de veneno que eles jogam, a renda do feudo cai um pouco. Lindung balançou a cabeça antes de continuar, quando a gente fizer nosso ataque, deixe Dain e o outro para mim, vocês cuidam do resto. Com essas palavras, a expressão de King Ying mudou. Será mesmo que Lindung pensava mesmo que podia lidar com dois praticantes do nível Yuan da Terra sozinho? Não fiquem parados, eu não sou tolo para cortejar minha própria morte. Lindung rapidamente reassegurou King Ying e os outros como se soubesse de seus pensamentos, ele não tinha tempo para explicar. Ele já tinha alcançado o nível Yuan da Terra intermediário. Sem contar que com a força ensugada de Quintan, sua força Yuan fundida com a Ying era muito mais forte que uma normal. Mesmo com ele faltando a experiência necessária, com duas artes marciais de nível 4 em seu arsenal, enfrentar os dois não deveria ser grande problema. Vendo a persistência de Lindung e reconsiderando a situação atual, King Ying cerrou os dentes antes de retirar o sinal incandescente e acendí-lo. Uma brilhante luz vermelha subiu aos céus e explodiu. No raio de um quilômetro, um clarão vermelho podia ser observado. Quem? No momento que o sinal foi disparado, os guardas da família Lei por perto se tornaram cientes da presença dos invasores. O líder era um homem de expressão sombria. Ele abruptamente virou enquanto ferozmente encarou para onde Lindung e seu grupo estava. Com o balançar de sua mão, mais de dez pessoas que estavam por perto cercaram o local enquanto se aproximavam. Assim que eles estavam se aproximando, um rugido de tigre pode ser ouvido, enquanto uma sombra vermelha corria para a frente. Tigre Fitton das Chamas Os guardas da família Lei evidentemente tinham olhos bem treinados para esse tipo de situação. Gritos aterrorizados puderam ser ouvidos da boca dos mais tímidos, enquanto alguns que se destacavam até se mijaram antes de desmaiar. Não entrem em pânico, ele ainda é apenas um filhote. O homem conhecido como Daim também estava inicialmente chocado, no entanto ele rapidamente notou a idade de Xiaoyuan e seriamente gritou para seus homens. Sexto irmão, com você e eu, podemos assassinar esse bruto juntos, o resto de vocês vai e capturem os outros intrusos. Eu vou adorar descobrir que retardados tiveram a coragem de causar problemas no feudo das árvores de aço. Daim obviamente tinha grande moral dentre os guardas. Depois de ele gritar suas ordens, o terror nos guardas diminuiu e um esperto no nível Yuan da Terra veio a seu lado, também vestido de uma expressão fria e sombria. Vá! Os dois trocaram olhares antes de avançarem para cima de Xiaoyuan. Contudo, enquanto os dois ainda estavam a metros de distância dele, uma figura abruptamente pulou da costa do animal para suas frentes. Uma feroz força Yuan unida com um frio congelante, brutalmente atacou os dois. Cuidado! O ataque repentino fez com que Daim e seu companheiro ficassem alarmados, mas logo depois, força Yuan também começou a ser conduzida de seus corpos. Bang! As três figuras colidiram pesadamente entre si. A grande força que explodiu do epicentro fez com que o chão treme-se e poeira levantasse para o ar. A figura que tinha aparecido das costas da besta foi arremessada para trás, mas rapidamente se estabilizou. Fazendo contraste a essa cena, os dois outros atingidos tiveram que recuar vários passos para trás, causando olhares espantados nas pessoas ao arredor. King Ying e o resto que estavam originalmente preparados para dar reforços para Lindung a qualquer momento, involuntariamente ficaram boquiabertos com essa cena. Com olhares espantados eles escararam as costas do jovem. Eles nunca que imaginaram que Lindung ia sair por cima numa troca contra os dois. Realmente merecedor do título de mais talentoso da família Lindung. Até mesmo um homem notável como King Ying que constantemente encarava situações de vida ou morte sentiu uma admiração surgir em seu coração ao olhar para as costas do jovem. Neste momento ele já tinha esquecido a diferença de idade dos dois. Afinal, a única coisa respeitável nesse mundo era a força. Ataquem! King Ying rapidamente comandou depois de ver que Lindung cuidava de Dayen e seu companheiro. Sua equipe correu para os dez guardas da família Lei que o cercavam. Com sua força no nível Yuan da Terra, mesmo com menos pessoal, King Ying não estava preocupado. Voar! Ao mesmo tempo, Xiao Ouian mais uma vez rugiu enquanto se transformava numa sombra vermelha que corria em direção para os trabalhadores que espalhavam veneno. Ao verem a fera vermelha os trabalhadores fugiam deixando os potes de veneno e correndo por suas vidas. É a família Lin. Quando Dayen viu King Ying correndo sua expressão rapidamente mudou. Um olhar amedrontador se fez presente em seu rosto enquanto ele encarava Lindung. Sexto irmão, vamos atacar juntos para matar esse pirralho. Dayen lambeu seu beiço, uma intenção assassina espalhando de sua face. Ao ouvir essas palavras, o esperto no nível Yuan da Terra que Dayen tinha chamado de sexto irmão acenou também com uma expressão séria. Os dois se dividiram entre esquerda e direita como se fossem lobos selvagens que já praticaram essa sequência inúmeras vezes antes. Passo a passo eles se aproximaram de Lindung. Encarando os dois que estavam lentamente se aproximando dele, Lindung respirou fundo. Essa era sua primeira batalha de vida ou morte.